E como já diz o ditado, quem espera sempre alcança. Enfim, saiu a listagem da Shiba Inu na Robinhood. E o que aconteceu desde então? A partir do momento em que a Shiba Inu entrou para a Robinhood, muitas mudanças, grande valorização de mercado, a gente vai falar sobre tudo isso e a comunidade Shiba Inu, claro, muito contente com essa nova notícia e ansiosa por tudo aquilo que pode vir pela frente. Esses e outros assuntos a gente vai falar nesse vídeo de hoje. Cinco segundos, rapidinho, e a gente já volta. Sejam todos muito bem-vindos. Carlos, você está comigo agora aqui no Momento Cripto. Eu me chamo Carlos Augusto Machado. Seja bem-vindo mais uma vez aí. Hoje é quarta-feira, meio da semana. E aí uma notícia dessas para a comunidade da Shiba Inu. Claro, todo mundo aí em polvorosa, assim que se fala. Todo mundo animado, alegre, contente e esperançoso com essa possível explosão no valor de mercado da Shiba Inu. Uma grande corretora, um grande projeto. E claro, sempre vale muito a pena a gente dar uma olhadinha no gráfico da Shiba Inu, ou Shiba Inu, como muita gente fala, da Trading View aqui da plataforma da corretora Binance. E se é um gráfico diário, então ontem foi o dia em que a moeda foi listada na Robinhood. Essa vela verde, esse candle verde aqui, foi o que aconteceu com a listagem ontem. Uma grande valorização de mercado, mas que agora vem aí seguido de uma correção. Na verdade, o mercado subiu, secou até aqui, o pavio secou até aqui, abriu um novo candle, abriu com alta, depois secou, virou um candle de baixa, depois secou de novo e agora está esse dogezinho aí paradinho. Por enquanto, a gente vai ter que esperar terminar o dia, porque é um gráfico diário. Então, só quando concluir que a gente vai ter uma noção do que aconteceu, mas eu particularmente acredito que sim, é muito possível que essa moeda vá buscar preços aqui bem mais altos por conta dessa novidade, que é uma listagem muito esperada pela comunidade Shiba Inu na corretora Robinhood. A gente está aqui com algumas notícias também, para dar uma olhada, como por exemplo essa aqui, do site investing.com, e você já vê aqui, Shiba Inu, preço dispara após a listagem na Robinhood. Claro que eles estão aqui com o gráfico de ontem, mostrando o que aconteceu ontem. Aquela vela verde que a gente estava falando está aqui, é essa primeira aqui, ok? Mas já passou aí mais um dia e muita coisa já mudou de lá para cá. Então, agora a gente dá uma lida aqui no que eles colocaram, ok? Uma matéria aqui do Marco Oer, acho que é assim que pronuncia o nome dele. Parece que a Shiba Inu pode abrir a champanhe para celebrar. A corretora Robinhood anunciou hoje, no caso isso foi ontem, dia 12, que a criptomoeda Meme Shiba Inu está finalmente disponível no Home Broker da corretora. A decisão é uma resposta às orações da comunidade, que nós estávamos falando aqui agora há pouco, porque houve várias campanhas ano passado que pediram que a plataforma incluísse a moeda digital. No entanto, Robinhood sempre rejeitou os pedidos, alegando que eles não queriam oferecer muitas criptomoedas devido à falta de regulamentação. A corretora parece ter mudado o ponto de vista depois que o presidente dos Estados Unidos assinou uma ordem executiva, criando um grupo para estudar regulações às criptomoedas, instruindo várias autoridades a estabelecer as bases para uma ampla regulamentação no setor. A gente vai dar uma olhadinha nisso também aqui, que nada mais é que um vídeo que foi postado no Twitter da Robinhood, e aí eu soltando aqui o vídeo para você, certo? Ele é referente às listagens que aconteceram, está aí a Shiba Inu, ok? Enfim listada, seguida da Solana, foram quatro moedas listadas, a Polygon e aí para encerrar a Calpond, acho que é assim que pronuncia o nome da moeda, e essas quatro moedas foram listadas ontem. As quatro agora fazem parte do Home Broker da Robinhood, e a tendência, falando agora de Shiba Inu, é que a moeda valorize, que ela pegue valorização de mercado, sim, por que não? Afinal de contas, quando entra numa corretora, sempre tem ali uma movimentação de mercado a mais naquela corretora, e muita gente, obviamente, vai querer sim fazer parte do projeto da Shiba, até por conta do metaverso da moeda e de uma série de outras coisas mais, né? Então, isso tudo é muito importante. Com relação ao Bitcoin, a gente sabe também que a valorização de qualquer criptomoeda, ou a maioria das moedas, das altcoins, está ligada diretamente à valorização do Bitcoin. E, obviamente, quando o Bitcoin desvaloriza, essas moedas também tendem a desvalorizar. Então, é sempre muito bom a gente dar uma olhada no Bitcoin, e é exatamente isso que a gente vai fazer agora, né? Então, agora você já está vendo aqui o gráfico, né? Do Bitcoin, gráfico semanal, ok? Gráfico semanal do Bitcoin, a Trade In View pela plataforma da Index, ok? Eu coloquei, inclusive, aqui um canalzinho de alta, que a gente já consegue observar agora muito bem, né? E deixa eu pegar aqui a minha ferramenta, ok? Pronto. E aí, observando esse canal, a gente já vê aquela correção, né? No caso, seria muito provavelmente a perna A, né? A gente vai precisar esperar um pouquinho para confirmar, como eu sempre venho dizendo cautelosamente aqui no canal. Mas a gente já observa agora uma manutenção dessa movimentação, ok? Dentro desse canal aqui, ó. Certo? E nesse momento, a gente está na parte de baixo aqui do canal, ok? Esse aqui é um gráfico semanal, então ela veio, o preço do Bitcoin veio até aqui embaixo, está secando agora, está reagindo um pouquinho. Essa reação a gente já consegue observar de forma muito tranquila, mudando o gráfico de semanal para um gráfico diário. A gente já vê ali se ele é um gráfico diário. Então, cada candle desse que você observa agora na sua tela é referente a um dia. E se cada candle é referente a um dia, então você já vê aqui dois dias de alta no preço do Bitcoin, certo? Que começa a reagir. Como o Bitcoin vem desfilando dentro desse canal, né? Ele vai buscar a parte alta do canal, depois vem na parte baixa e fica dançando aqui dentro, muito provavelmente agora novamente ele vai buscar lá a parte alta. Isso vai permanecer assim até o rompimento, certo? Que seja para a parte de cima, é o que desejamos, mas sim, pode ser também para a parte de baixo. E nesse caso, confirmando aquilo que a gente já vem suspeitando aqui no canal há algum tempo, que isso aqui pode ser a perna A, perna de correção, ok? A perna B e quem sabe aqui a perna C vindo buscar no suporte. Ali embaixo, deixa eu mostrar isso para vocês de uma maneira um pouquinho mais clara, mudando de novo aqui para o gráfico semanal, né? Só ajeitando aqui a tela. Vamos lá, vamos lá. Beleza, acho que agora já dá para ter uma noção melhor. Eu sei que é muita coisa desenhada aí na sua frente, talvez você não tenha tanta clareza de visão, então isso pode confundir um pouco a sua compreensão, mas pode ser, vocês estão vendo aqui que, olhando pelo gráfico semanal, as coisas já mudam, né? A gente já observa as últimas três semanas como semanas de queda. Apesar de ver nitidamente um pavio aqui na parte de baixo, isso aqui, na verdade, representa, esse pedacinho de pavio aqui representa aqueles dois dias que estão subindo no gráfico diário, mas você vê aqui uma movimentação de queda buscando a parte baixa da linha de tendência aqui de alta, beleza? Isso aqui pode romper a qualquer momento, e aí no caso poderia ser muito bem entendido dessa forma aqui, como sendo a perna ABC na correção, certo? Das ondas de 5 de projeção e 3 de correção, essas aqui seriam as três ondas de correção, e nesse caso eu acredito que dificilmente, pode acontecer? Pode, mas eu acho difícil de passar desse suporte aqui, onde a caixa está mostrando, certo? Essa linha de suporte aqui. Pode acontecer? Sim, sempre pode. O mercado é soberano e isso pode acontecer, mas está mais provável mesmo, sendo a confirmação do movimento ABC, bater por aqui, fazer um pullbackzinho, e aí continuar subindo, é o que eu acredito. Tudo isso a gente já vem falando aqui no canal há bastante tempo, certo? Eu venho ouvindo algumas notícias, acompanhando, é claro que eu sou desconhecido nesse mercado de criptomoedas, em comparação a muitos outros analistas de mercado que existem há mais tempo, principalmente no exterior, mas eu ouvi uma notícia recentemente de um analista internacional, agora eu não me lembro bem do nome dele, e ele vem falando que é muito provável que o Bitcoin caia ainda para a casa dos 30 mil dólares, e chegando na casa dos 30 mil dólares, aí sim ele vai começar a iniciar a sua movimentação de alta, então é para as pessoas não se preocuparem, isso não é inverno cripto nem nada, é apenas a correção do movimento ABC, e que quando chegar nessa, para ninguém ficar desesperado vendendo agora, porque logo o Bitcoin vai subir, em se confirmando essa movimentação até a casa dos 30 mil dólares, e tal, 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 e eu fiquei dando risada assim dentro de casa, porque, cara, eu já venho falando isso, é só você voltar nos vídeos aí do canal, puxar lá para trás, semanas atrás, você vai acabar encontrando um vídeo bem antigo meu aí aqui do canal, que eu já venho falando isso, eu não sou nenhum gênio da lâmpada não, mas eu acho que tem coisas que são básicas, como por exemplo isso que você vai ver agora no gráfico, aqui você vê nitidamente as movimentações das ondas de hélio, se a gente pegar aqui, isso aqui é desde 2010, isso aqui é 2010, aqui 2022, e aqui 2010, o gráfico da index é bem completo, claro, você tem que colocar ele no logarítmico, se você não sabe onde é, é aqui, se você colocar no logarítmico, você vai conseguir ter essa visão aqui pelo gráfico da index, beleza, pessoal? Então, olha só, você marcando aqui as ondas, já que a gente não consegue ter uma visão anterior, mas levando em consideração que isso aqui é 2010, e a moeda nasceu em 2009, então eu acredito que o ponto mais baixo dela deve ser bem por aqui mesmo, ok? Então, você olhando aqui, seria a onda 1, onda 2, a onda 3, aqui, a onda 4, e a onda 5, e aqui você observa perfeitamente o movimento A, B e C, aqui a parte mais baixa aqui, seria o movimento C, e aí tudo se inicia novamente, deixa eu agora fechar isso daqui, para poder trazer o gráfico para momentos mais atuais, mas antes disso, eu quero que você observe uma coisa que eu também já falo aqui no canal há algum tempo, que o Bitcoin nunca voltou para um topo histórico anterior, falei inclusive isso no vídeo passado, no vídeo de segunda-feira, aqui um topo, você vê que quando ele corrigiu aqui, a perna 1, 2, 3, na perna 4, ele não voltou, claro que não voltou ao topo, senão não seria a perna 4, se ele rompesse, desconfiguraria tudo, certo? E a perna 5 ali, quando ele corrigiu no ABC, ele também não veio até o topo histórico, é muito, muito provável, que nesse segundo momento do Bitcoin, que se iniciou aqui, no ano de 2018, após a correção ABC, depois da grande alta de 2017, em torno do dia 17 de dezembro de 2017, essa grande movimentação de alta aqui, onde atingiu a casa dos 19 mil e poucos dólares, certo? O Bitcoin iniciou novamente aqui, o seu movimento de perna 1, perna 2, certo? Você pode observar que está mais alto aqui, ok? Então, aqui sim, seria a perna 2, perna 3, perna 4, e perna 5, e se aproximar aqui, você vê, certo? Que aqui está bem mais alto que aqui também, então, teoricamente, até que tudo se confirme aqui pela frente, aqui seria a perna 5, e o que nós estamos aguardando agora? Deixa eu tirar isso daqui, nós estamos aguardando essa próxima movimentação para confirmação dessas ondas. se caso isso aqui fizer aqui, e continuar subindo daqui, está mais do que confirmado, que aqui seria o movimento A, B, C, e aqui a onda 1, mais se isso aqui romper aqui embaixo, certo? Então, aqui, deixa eu desfazer para você entender, teoricamente, aqui seria A, depois o B aqui, para depois o C aqui, caso isso aqui suba, ok? Mas, se isso aqui romper e vier até aqui embaixo, passar desse fundo aqui, desse fundo aqui, romper aquilo ali, e vier, por exemplo, até aqui embaixo, então, o que antes seria movimento A, B e C, observe que o A vem até aqui, a gente vai descaracterizar tudo isso, você tem que apagar tudo isso aqui, esquece, e passa a ser assim, o movimento A vem aqui, já não vem aqui, como antes, o movimento B não é aqui, tudo isso se desfaz, e passa a ser movimento A, o B passa a ser esse aqui, e o C, até aqui, para que aí sim, comece a contar novamente, as próximas ondas de Elliot, as próximas cinco ondas, mas, como você bem observa, tudo isso depende, dessas confirmações aí, ok? Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, Shiba Inu, parabéns, a comunidade da Shiba, enfim, mais uma listagem, e não é uma listagem qualquer, uma listagem que já vinha sendo, aguardada, há tempos, esperamos que a Shiba, dê realmente aí, o seu boom, exploda no mercado, e alcance o fechamento daquela xícara, que a gente já vem tanto tempo aqui mostrando, você que é trader, você que opera nesse mercado da Shiba Inu, e você que faz hold, fique atento à base, à base não, ao topo da xícara, porque muito provavelmente, ordens de venda, já serão posicionadas ali, na hora que fechar, aquela xícara lá no alto, e aí o preço vai corrigir 50%, fazendo a alça, para depois explodir para cima novamente, então, se você quiser vender, para comprar um pouco mais embaixo, ótima dica, ótima oportunidade, se você conhece o nosso canal, se você acompanha aqui o nosso canal, você sabe que aqui a gente traz notícias, como essas que trouxemos hoje, análises de mercado, análises de gráficas, como também você acabou de ver, também sempre um bom bate-papo, claro, porque ninguém é de ferro, e o momento motivacional, sempre no final aqui de nossos vídeos, e nós vamos entrar nesse momento motivacional, quer aprender a analisar gráficos? Meu WhatsApp está aí embaixo, me chama lá, que a gente tem um curso aqui, top, modéstias à parte, os meus alunos é que falam isso, para mim, que o curso é muito bom, didático, aquela coisa toda, é curso para iniciantes, barra avançado, porque a gente traz um conhecimento avançado ali, que pode ser muito útil, para o seu aprendizado, o nosso curso, custa R$ 1.500, mas a gente não está vendendo nesse preço, o preço é R$ 297, menos de um quinto do valor, e você ainda pode pagar parcelado, chama lá, vamos para o momento motivacional, e agora você vai ver na sua tela, uma tela que eu vou colocar, para você dar uma olhada, pois eu bem sei, os planos que estou projetando para vós, diz o Senhor, planos de paz, e não de mal, para vos dar um futuro, e uma esperança, isso está em Jeremias, no capítulo 29, no versículo 11, então olha que legal, Deus dizendo para você, que ele está projetando um futuro de paz, e um futuro de esperança, para a sua vida, talvez você esteja vivendo momentos de tribulação, enfim, quem é que está livre disso, todos nós podemos passar por isso, talvez agora, talvez nesse exato momento, eu esteja falando para alguém, que vem preocupado, ansioso, o que vai ser do dia de amanhã, as contas que eu tenho que pagar, meu Deus, o que eu vou fazer, mas olha, o que Deus diz para você, nessa passagem, é maravilhoso, ele vem projetando, um futuro de paz, e um futuro de esperança, para você, mas olha, é muito importante, também, eu alertar você, de algo, que você precisa saber, porque a gente sempre vem trazendo aqui, no canal, algumas passagens chave, e são passagens que são cruciais, para o seu sucesso, na sua vida, em todas as áreas, não só na vida financeira, mas também na vida sentimental, familiar, enfim, seu casamento, namoro ou noivado, não sei, em que situação você se encontra, se você está sozinho, ou sozinha, esperando por alguém, Deus tem alguém, caso você queira, projetado já para a sua vida também, mas tudo na base da prosperidade, porque prosperidade, é um engano, pensar que prosperidade, é só dinheiro, prosperidade, não é só dinheiro não, prosperidade, são todas as áreas da sua vida, não adianta ter dinheiro, não ter saúde, não adianta ter dinheiro, e não ter amigos, não ter uma vida tranquila, não ter paz de espírito, tudo isso, tem que estar em harmonia, e Deus está projetando, paz para a tua vida, e prosperidade, mas tudo isso também, claro, depende de você, querer que ele, te entregue isso, a palavra de Deus diz, buscai, em primeiro lugar, olha bem, o reino de Deus, e a sua justiça, e todas, as coisas, vos serão acrescentadas, todas essas coisas, vos serão acrescentadas, isso é uma promessa, então, se você quiser, o cumprimento dessa promessa, na sua vida, é claro, primeiro, você tem que buscar, não adianta, querer, e não buscar, eu já contei aqui no canal, a história do cego Bartimeu, que estava sentado, à beira do caminho, na calçada, melhor dizendo, lá em Jericó, ele já conhecia, a fama de Jesus, e quando ele ouviu, uma multidão passando, aquela falação, aquele falatório, desenfreado, ele perguntou, o que está acontecendo, se agarrou alguém, e falaram, Jesus está passando por aqui, e ele começou a gritar, sem temer, quem mandava ele, ficar quieto, filho de Davi, tem misericórdia de mim, Jesus chamou, e falou, o que queres, que eu te faça, que eu volte a ver, e ele foi curado, então, a sua fé te salvou, volte a ver, e ele ficou bom, presta bem atenção, no porquê, que eu estou falando isso, para você, buscar em primeiro lugar, o reino de Deus, e a sua justiça, quando Bartimeu, teve a sua primeira chance, ele não pensou duas vezes, e buscou o salvador, para alcançar, a bênção, que ele tanto, almejava, Deus te ama, e quer muito mais, do que simplesmente, te dar visão, quer curar a tua vida, não apenas a doença, não apenas a área da saúde, mas toda a tua vida, buscar em primeiro lugar, o reino de Deus, e a sua justiça, e todas as coisas, vos serão acrescentadas, fique com Deus, Deus abençoe a sua vida, a gente se vê aqui, na sexta-feira, compromisso marcado, às quatro da tarde, como de costume, vou deixar dois vídeos, para você continuar, acompanhando o nosso conteúdo, um grande abraço, tamo junto, e até lá, tchau pessoal. Tchau. Tchau.